Música Você conhece o Ventania? Se não conhece, confira um pouco de Ventania no arquivo CâmeraLive. Música Quantas noites cê dormi olhando da minha janela? Luzes na cidade que haja o pensamento, madrugada a tempo enquanto muitos dormem. Quantos loucos batearam fogo, aceleraram a mente, me enxeram na pumaça louca, que passando a todos põe de boca em boca. Meu silêncio cita esta pumaça me lavar o rosto, marque na meu cérebro fazendo louco, me indagando a noite pela lucidez. Não posso não parar na noite para dar mais um trago, se eu venho, essa lucidez tá louco, solta mais um pouco, eu vou pirar de vermelho. São os olhos de um poeta louco que contempla a noite, na palavra certa de um pensamento, só por um momento de inspiração. Quantas noites cê dormi olhando da minha janela? Luzes na cidade que haja o pensamento, madrugada a tempo enquanto muitos dormem. Quantos loucos batearam fogo, aceleraram a mente, me enxeram na pumaça louca, que passando a todos põe de boca em boca. O silêncio cita esta pumaça me lavar o rosto, marque na meu cérebro fazendo louco, me indagando a noite pela lucidez. Não posso não parar na noite para dar mais um trago, se eu venho com essa lucidez tão louco, solta mais um pouco, eu vou pirar de vermelho. São os olhos de um poeta louco que contempla a noite, na palavra certa de um pensamento, só por um momento de inspiração. Quantas noites cê dormi olhando da minha janela, Luzes na cidade que haja o pensamento, madrugada a tempo enquanto muitos dormem. E aí E aí E aí Tchau.